Tô se molha aqui, tá ligado? Não, não há porra. França. Não tô rindo. Fala disso não, leque. Moleque, cuidado. Vai cair os negócios seus aí, leque. Dá no YouTube, eu tô achando porra no YouTube. É, não vai. É, leque. É, não vai. Tô aqui na ponta da Turris. Turrisena. Congelou. Calma aqui, ó. Claro. Tá um cheio, cheio. Tá um cheio, cheio. Tá um cheio, cheio. Tá um cheio. Tá um cheio. Tá um cheio. Tá um cheio. Caraca. Tá um cheio. Tá um cheio. Tá um cheio. Tá um cheio. E é isso. Não, deixa eu me dar a volta. Gente, é muito lindo aqui em cima. Você vê tudo. Nossa. Ai, meu cara foi pra mim na hora. Tô batendo foto aqui. Eu tô filmando. Essa é a foto. Gente, a minha câmera não tira direito. Tá um cheio. 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 Caralho. Nossa. Obrigado. Gente, é muito lindo aqui em cima. Porra, dá pra fazer. Tem que pagar. Porra, tem que pagar essa merda. Tem que pagar essa merda. Tem que pagar essa merda.